Infelizmente dia 5 eu vou ter mais uma prova, porque dia 2 não teve aula. E também eu perdi minhas contas nos aplicativos por causa do vírus do meu celular. Essa é ainda pior. Eu perdi acesso aos meus outros canais, por causa do vírus também. Não aguento mais esse 2022.